E aí Segue, segue, mata debaixo aqui ó Tá menos sem velho Lola E aí E aí tamo meu Deus E aí E aí E aí E aí E aí Eita porra Eita Passa É daqui da Passa 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 Cabeça Joga aí Menos 150 Eu tô indo atrás Tô chegando Esse cara Caralho, o cara buga ait Me dá 30 Graça Eu não vou na cara não Vai pro retro O cara me mata O cara nesta brechinha Não to ganhando dinheiro Que nunca, não mata Mano, menos cem, menos cinquenta isso aí. Ele vai para o outro? Onde o cara está? Onde o cara está? Onde o cara está? Ele está no ar. Ok, vamos, vamos, pega ele. Ele está um tiro em todo mundo. Só veio aqui Gui. Devia deixar o morro ser morto. Quase, se erra o seu macaco. Salva logo, Gui. Eu perdi. Perdi. Sexto! Puxa aqui! Ah, ele mas... Não tiro, não tiro. Não tiro, não tiro. Não, dá meu pé. Pode salvar, pode salvar. Mano, dois esquerdona, dois esquerdona. Passou direita, passou lá para trás. Aham, tem dois esquerdona vindo base do nosso já. Passou direita, foi... Passou na esquerda aqui, passou esquerda no último já. Tem full direita aí já. Mas eu vou lá para cima. Está indo salvar, estou passando para ele. Ah, tem outro comigo aí. Olha o cara me dá três capas, viado, esse hater. Olha o lado, velho. Só vou na esquerda. Dá para vir em mim aqui, ó. É que eu estou com dois aqui. Dá para vir em mim, não. Dá para vir em mim, não. Deitei um aí, homem. Me dá uma peça. Tem dois para os frags? Deixe! É dois aqui, eu acho. Ah, dois lá, velho. Dois lá. Poxa, o cara procurou a pressão para ele. Poxa, eu vintei ainda, velho. Poxa, eu vintei ainda, velho. Cara, só um, o outro cara deu daí. Poxa, Maria. Ah, que maria, o que? Você está entregando todo o round, velho. O que ele está jogando DMP, cara? O que ninguém está jogando? O cara está jogando toda hora para cima de mim? Um! Está um, Cabo, vou te down, você está indo. 3 comigo, 3 comigo. Mata ele, mata esse! 3 comigo aqui, entrando 3 agora. Entrando 3! Boa, segue. Boa, segue! Só mais um, só mais um! Eu acho que tá os patas ali, velho. Passou mais um. Eu parei de rajar aí. É dois em cima aí, mano. Eu vou decidir aqui embaixo. Ai, morri, 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 morri. Travou meu PC, mano. Travou meu PC, mano. Vai se foder, mano. Que isso, mano? Vai ter uma massa descarregada dela. Ah, mano. Esses caras só joga assim, mano. Parando, mirando pro outro. Que desgraça. Só dois, já. Dois pra dois que não. Dá pra ganhar. Nossa senhora. Esse é o mobile, tá? Quer ver? Pode, porra, pode. Ai. Ai. O chefe não sabe o que ele faz, se ele rela, se decora. Vai pular. Dá pra ganhar, porra, tá? Tá dois, tá dois comigo aqui. Vai, chefe. Joga lá dentro. Caiu pra baixo. Ah, ah. Ah, viado. Morreu. Tá em cima, tá em cima. É isso aí que sua. Isso aí que sua, porra. Caiu, caiu. Boa. Amazá, cara. Puta. É, eu quero. Vai salvar a minha kill aqui, hein. Vai salvar a minha kill aqui, hein. Vai salvar a minha kill, ó. Pulou pra baixo dois, pra salvar aqui, ó. Salvando, salvando, clicando aqui, ó. Salvando, salvando, clicando aqui, ó. Olha o papo desse cara, viado. Eu tô tentando subir em cima de você. Porra ele. Menos 100, ômega. Menos 100, eu não tenho ele direita. Tem um puxinha dando aqui, garrafa. Não, só faz 9, viado. Eu tô tentando subir em 11, viado. Desceu aqui, mano. Manda a copa. Cadê esse cara, man? Ah, pra eu prender com ele aqui, viado, ah, o cara... Esse cara tá muito cagado, mano! Dá um tiro aí, dá um tiro. Homem. O que é que eu tivesse derrubado? Eu não estaria soltando para pegar o outro Eu não vi que eu tinha apostado Como é que eles estão jogando então Estão jogando Estão jogando Olha o dia